Viva, canal é a tu vez, estamos de volta. Epá, isto está a correr muito bem, não é? Isto agora, nesta altura, até a Essen, é todos os dias, todos os dias a chegarem novidades, coisas espetaculares, jogos fantásticos, aqueles que a gente até já está desesperados, que eles cheguem e mais um, mais um que chegou, mais um que chegou e este, 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 mais um dos tais, mais um dos tais. Draft and Write Record, esta maravilha do Bruno Maciel, do Bruno Maciel, espetáculo, espetáculo. Draft and Write Record, um jogo do Bruno Maciel com ilustrações do Pedro A. Alberto, uma maravilha de 1 a 6 jogadores, de 30 a 60 minutos, para mais de 10 anos. Para já, a arte, aqui da caixa, ui, já deixa algo aqui a desejar. E depois temos, aqui esta ilustração, no verso da caixa, que nos vai aqui levar a uma temática, de uma, de uma turnê, de uma banda de rock. Eu joguei, eu joguei, eu ensaia este jogo, ainda estava numa fase de testes, pronto, e por acaso chamou bastante a atenção, porque tem aqui uma mecânica um pouco diferente do habitual, portanto, é um Write, mas é um Draft. Nós temos umas cartas que vamos escolhendo, vamos fazendo o Draft, e baseado nas cartas que escolhemos, vamos escrevendo no nosso tabuleiro de jogo, é onde nós vamos escrever. Portanto, logo aqui, uma inovação. Inside Up Games. Um grande abraço para o Bruno Maciel, vai daqui com toda a força, e esperemos que o jogo dele, o Draft & Write Record, seja um sucesso. Vamos abrir a caixa. Esta, esta é a edição Kickstarter, portanto, naturalmente, eu não sei se isto vai chegar ao comercial, mas esta versão que eu estou aqui a mostrar é a versão da campanha Kickstarter, que traz, para além desta magnífica caixa, a própria caixa tem uma textura muito interessante, parece que do disco, tem aqui umas ranhurazinhas muito giras, não consigo mostrar isto em câmera, é difícil. Traz também dois stretch goals, acho que é o nome disto, que traz aqui os Charta Top Bonus Treks e os All Star Bonus Treks, portanto, duas carteirinhas, perdão, duas carteirinhas que nos vão permitir ter aqui um extra logo no jogo inicial. Já vamos abrir aquelas, vamos agora ver aqui o que vem dentro da caixa. Portanto, para já, nota bastante positiva para a caixa, é uma caixa diferente, tem aqui uma textura muito interessante, tem aqui uns risquinhos. Olha, aqui no verso, epá, que fixe, tem aqui tanta coisa escrita. Eu penso que isto tem a ver com, thank for all amazing fans, we have been inside on your first demo tape. Eipá, pronto, se calhar estive aqui, se calhar também estou para aqui no meio desta gente toda. Ok, logo veremos. Espetacular, espetacular. Depois, temos aqui, então, o manual de inscrições. Game Overview, Draft and Write Records. Aqui, uma apresentação do conteúdo, são cartas que nós temos e depois temos, então, as nossas folhas para escrever. Vamos ver, traz aqui uns lápis, uns lápis de couro e traz também um enfiador, a sério, vamos lá ver se traz. Ali diz que sim. E temos aqui o setup do jogo. Este jogo é bastante fácil e é muito interessante as combos que nós podemos fazer aqui quando estamos a preencher aqui a nossa, a nossa, a nossa torneira, o nosso mapa. Auto Play, aqui a explicação. O fim de semana, Weekend Phase. E o fim do jogo, portanto, em seis páginas está a explicar. Depois temos aqui mais algum detalhe sobre algumas regras. Release, Creo, portanto, explicação detalhada de todo o conteúdo do jogo. Solo Set List, muito bem. Ora bem, ficamos aqui com o nosso manual e agora temos aqui, então, a nossa, como é que dizer, o nosso tabuleiro de jogador e é onde nós vamos, então, depois preencher aqui estas várias zonas do nosso tabuleiro, fazendo as respectivas combos e é aqui que o jogo se vai desenvolver. Cada jogador vai ter um tabuleiro destes e vai usando as cartas que vai recebendo do draft para poder preencher aqui estas zonas. Pense que é isto assim. Se eu estou a dizer muito esparado, porque o Bruno dá-me uma salva. Ora bem, depois temos lápis de couro. Temos aqui lápis de couro. Epa, há tanta couro. Muito bem. Temos aqui vários lápis de couro. Que fixe. Temos aqui em azul, amarelo, vermelho, roxo. Muito bem. De logo aqui para o pessoal todo jogar. Aqui uma coleção de lápis de couro. Muito cheiro. Não sei se vocês gostaram. Depois traz aqui também uns lápis normais, não é? Com borrachinha. Aqueles são lápis de couro. Cá está. Cá está. Muito bem. Um pormenor. Um pormenor. Portanto, deve ser o primeiro jogo que eu vejo que tem uma fia. E cartas. E aí, cartas. E mais cartas. E mais cartas. E que espetáculo. Olha só. Pá, estou... Atenção. Isto vai dar aqui para muita coisa. Epá, a caixa de facto... A caixa de facto... Olha. Olha. Cá dentro. Traz mais aqui... Deve ser uma promo ou algo do género. É um tiro. Por esta eu não estava à espera. Parece que não tenho tirado aqui este... O insertzinho. Também conta, não é? O insert. E aqui traz... Deve ser uma promo card. Bem. Isto vem cheio de surpresas. Muito bem. Muito bem. Portanto. Drive and write records. Não consigo tirar... Ah, ok. Portanto. Temos logo aqui uma carta. Aqui toda fichola. Que vinha aqui em separado. E agora... Como é que a gente vai resolver isto? Vamos aqui abrir... Aqui os decks. E vamos pôr aqui na mesa o máximo possível. Para o pessoal ver... Pelo menos algumas destas cartas. Naturalmente que... Era uma loucura mostrar-vos estas cartas todas. E... Para a merda eu disse... Vai ter de rechar de material. As cartas... Olha as cartas também têm... Que giro. As cartas também têm... O mesmo formato que está na caixa. As cartas têm aqui uma... Uma textura espectacular. Vamos tirar... Vamos tirar as cartas todas. Para a gente poder mostrar aqui... Mais outra. E mais outra. Isto supostamente tem aqui uma abertura fácil. Mas eu não estou a conseguir aqui identificar. Por isso é que eu estou a usar aqui... Aqui o... O canivete. Bem... Portanto... Temos estas já desempacotadas. E não se esquece porque ainda aqui há mais dois pacotes. Portanto... Estas são... Olha e pá... A textura... A textura disto é fantástica. E pá... Não consigo mostrar. Não sei se isto dá para ver na câmera. Mas tem... Tem... Uma texturazinha. Portanto... Estas são umas... Umas cartas gold. Que têm aqui... Tem... Elas são todas iguais. Mas prato. Estas pelo menos distingam-se pela sua frente da carta. Todas têm aqui um disco dourado. E alguma simbologia. Eu já... Isto já foi há muito tempo que eu ensai este jogo. Não me recordo exatamente qual é o objetivo. Não sei se isto tem a ver com objetivos. Tem a ver com... Portanto... Estas são assim com o disco e com esta simbologia. Depois temos estas. São um pouco mais... Aquelas são douradas e estas são prateadas. Também têm mais ou menos a mesma amestragem. Claro... Com cor diferente. Muito bem. Estas são um pouco mais cinzentas. Não sei se há aqui mais destas. Não. E juntava-as todas. Não. Pronto. Estas são cinzentas. São menos. Pois é. Os pontos são mais altos. Estas devem ser tipo platina. Ou algo do género. Devem ser as mais valiosas. Hã? Por causa daqueles prémios que existem nos discos. E depois temos aqui a malta do rock. Portanto. Ora bem. Com... Isto é tudo diferente. Isto até é difícil a gente mostrar isto. Olhem só. Artistas de rock. Ah, esta é igual. Bandas. Bandas de rock. Porque isto tem a ver com os vários... Hã? Talk show. É muito fixe mesmo. Estas têm este símbolo amarelo. Estas têm o símbolo verde. E a malta aqui a... A deliciar-se aqui num concerto de rock. Estou aleatoriamente a mostrar. Porque eu acho que elas... O verso é igual. Pelo menos estas. Esta é diferente. Olha aqui estas guitarras. Muito fixe. Olha aqui estas. Olha aqui só o que que vai. Esta é diferente. Esta carta é diferente. Não sei se terá a ver com algum modo de jogo. E aqui temos mais uma quantidade enorme. Portanto. Estas têm o verso assim. E estas também são iguais. O verso... O verso delas é todo igual. E aqui temos... Olha aqui este. Este é cantor aqui. A maré. Mais um aqui. Mais um cantor. Opa. A ilustração disto está muito giro. Isto deu-me a trabalhar a fazer. Não é? Toda esta malta aqui. Estou a olhar... Estou encantadíssimo a olhar para isto. Nem vos estou a mostrar isto que me deve ser. Epa. Que espetáculo. Olha aqui um fotógrafo. Muito. Muito fixe. Epa. E a textura destas cartas é de facto impressionante. Hein? Olha só. Ih. Que quantidade de cartas. Resogabilidade. Vamos abrir aqui os pacotinhos. Vamos a ela. Vamos ver o que é que... Naturalmente que são complementos. Aqui para o nosso jogo. Portanto, este é o... Até dá para identificar? Não. Talvez a cor. Não, também não. Ui. É melhor não misturar. Para já. Pelo menos para já. Portanto, tem aqui uma carta com a descrição. Não sei se isto terá aqui algum símbolo, alguma coisa. Que depois eu possa diferenciar. Temos de ver mais tarde. Pronto. Este é o... Este é o... All-Star... All-Star... All-Star Bonustrex. Mais uma quantidade de cartas para complementar aqui o nosso jogo. Que fixe. Que fixe mesmo. Bem? Está-se a alongar aqui o unboxing. Mas, epá, eu tinha que vos mostrar isto. Que espetáculo. Muito bem. Eu penso que há aqui uma descrição que diz exatamente o que é que estas carteirinhas trazem. Portanto, trazem sete lead singer cards, oito musician cards, quatro backstage e quatro produções. Portanto, são as várias áreas do jogo. Vamos abrir também esta. É para abrir, é para ler. Unboxing é comigo. Ora, aqui temos mais um conjunto de cartas. Shark Toppers, Bonustrex. E aqui temos mais uma quantidade. Ih, pá, tanto de personagem. Isto deve ser muito fixe. Na mesa. Deve dar um gozo terrível ter esta malta toda aqui. Estas cartas aqui expostas. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Uma primeira análise só assim. Só assim. Uma primeira análise. Cinco estrelas. Cinco estrelas. Epá, isto está belíssimo. Está belíssimo. A julgabilidade, pelo menos a mim, por sempre, também é muito interessante. Visto de ser um draft, não é? Há aqui um momento de escolha. Draft passa, draft passa. Draft, a gente escolhe. Portanto, é de facto uma mecânica também que me agrada muito. Vou fazer aqui uma referencinha, mas não levem a mal. Há lá a Seven Wonders, não é? Seven Wonders tem um draft. Mas pronto, é só assim, uma pequena cheia. Isto não quer dizer nada. É um jogo completamente diferente. É um jogo que tem aqui combos, tem aqui uma série de aproveitamentos de a gente saber otimizar isto ao máximo. Tem aqui um percurso, um World Tour, que é onde a gente também vai tirar ali algum rendimento dos pontos. Draft and Write, material de muita, muita, muita qualidade. Portanto, eu não sei se isso não será uma estreia mundial, é no unboxing. Pelo menos, dei-me essa oportunidade de ser o primeiro a fazer o unboxing do Draft and Write Records, do Bruno Maciel. Aqui no canal é, a tua vez, o melhor unboxing do mundo. Não fui a que disse, foi alguém que disse isso por aí. Vejam só, temos aqui a mesa cheinha de material. Uma fia. Uma fia, pá. Isto é uma inovação em jogos de tabuco. Acompanha o canal, é a tua vez. Estamos aqui numa maré de unboxings de seguida, porque são os jogos que nos estão a chegar. A essa não está aí, novidades. E esta fornada que estou a ter aqui de unboxings, são todas produções nacionais, o que a mim me encanta bastante. Bastante mesmo. Muito obrigado, mas muito mesmo obrigado por me acompanhar.